Ei, governo maltratador, quando é que você vai pagar vigias e zeladoras da área da saúde nesse Codó? Esse povo viu dinheiro em agosto, setembro, outubro, mais da metade de novembro nós já estamos vivendo e nem um centavo na conta desse pessoal. Será se o governo aqui de Codó mandou retirar a cobrança de água dessas pessoas? Veja aí, vocês que gostam de ficar aí me criticando, vão lá na prefeitura, se reúnam com o prefeito de vocês aí. Prefeito, o senhor mandou tirar a conta de água deles? É claro que não mandou, não é possível isso. Pergunte para ele também se ele pediu para a concessionária de energia mandar deixar de cobrar quem ele não paga aqui em Codó. Vigias e zeladoras da área da saúde que estão me reclamando aqui desde setembro, setembro, outubro, novembro, agora já está indo embora também. Pergunta se foi possível tirar, não é possível. Essas contas vencem, setembro já está vencida, outubro já está vencida, duas vezes. Já já vem o corte, ou seja, já não veio para muita gente. Além do corte, além de ficar sem energia, sem água, as pessoas estão sem ter como alimentar a própria família. Os filhos, o idoso que tem dentro de casa, o próprio adulto que precisa se alimentar, precisa comer. Pergunta aí no HGM, se essas pessoas já receberam. Só para vocês constatarem, o rapaz do Marcelo está mentindo. Pergunta vem para um vigia, vem do HGM, vai num posto de saúde, pergunta para o vigia, para a zeladora. Desde o início desse governo eu digo, pague os outros, por favor. Pague os outros, por favor. Já fiz 13 campanhas e só não fiz mais porque eu parei de fazer elas intituladas com o nome. Pague os outros, por favor. Mas é necessário não parar. Porque tem gente passando fome nesse codó que não pode ter voz. Não pode falar em rádio, não pode falar em televisão, não pode estar na internet. Porque do contrário, se ouvirem a voz deles aqui reclamando, eu tenho para a minha segurança. Vão para a rua, vão ser demitidos. É assim que é. Mas eu apelo para o coração deste homem. São pessoas, são seres humanos que só têm a vossa excelência para salvá-los. Eles precisam de vossa excelência. Eles confiaram em vossa excelência. Não merecem o que estão passando vigias e zeladoras nesse codó. Pague os outros, por favor, pai.